E a Procuradoria-Geral da República diz estar a investigar a morte subita do embaixador da Rússia em Moçambique. O embaixador russo em Moçambique, Alexandre Surikov, foi encontrado morto no último sábado na sua residência em Maputo. Fontes ligadas à embaixada avançam que o diplomata terá morrido vítima de um acidente vascular cerebral. Contudo, a Procuradoria-Geral da República diz estar a investigar o assunto e, caso haja indícios de crime, vai tomar as devidas diligências. Naturalmente, qualquer ocorrência criminal, se for o caso, o Ministério Público terá conhecimento. O portavoz da PGR falava à margem do 17º Conselho Coordenador do órgão, onde mais uma vez Beatriz Buxil falou dos desafios no cumprimento da legalidade. Apesar dos visíveis esforços e resultados que temos estado a alcançar, certo é que, enquanto Ministério Público, não estamos satisfeitos com a nossa intervenção em algumas áreas de competência especializada, onde temos que reforçar a legislação e proceder à mudança de paradigma da nossa atuação. Por isso, precisamos prosseguir e garantir o processo de expansão dos nossos órgãos. Precisamos prosseguir e garantir que os nossos profissionais obtenham formação e capacitação adequada nas diferentes jurisdições. O Conselho Coordenador do Ministério Público decorre sob o lema por um Ministério Público firme no cumprimento das suas competências constitucionais ilegais.